Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teus beijos, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar com isto O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teus beijos, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar com misto O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esquecer Passa o tempo, não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar com misto O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de te amar